Esse vídeo aqui é patrocinado pelo Fate Fantasy 3D, que é um jogo de MMORPG totalmente 3D para o mobile. Aqui você tem um mundo com múltiplas cidades, onde você pode explorar vários locais diferentes, cada local com uma ambientação única e muito detalhada. Combates, inimigos diferentes, formar guildas e os belíssimos trajes e asas que você pode equipar no seu personagem. Afinal, ficar fashion no jogo é sempre muito bom. E você pode chamar seus amigos aí para jogar com você totalmente online. E o melhor de tudo, de graça. E o link está aí na descrição, assim como um código promocional que você pode desgatar lá dentro do jogo. Então, baixe já e vambora para o vídeo. Fala, juvenis e juvenisas, eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo. E se tem uma coisa que eu prezo muito dentro dos videogames, são mods. Eu adoro mods e um dos fatos para mim que torna o PC algo tão legal é o fato de você poder instalar mods e estender o seu jogo aí, né, por várias e várias horas. Além de você jogar o jogo 500 vezes, você joga mais 500 vezes de uma forma totalmente diferente, o que é extremamente divertido. E hoje vamos abordar isso aqui. Os melhores mods até hoje aí que já foram feitos para a trilogia Souls, Dark Souls 1, 2 e 3. Eu selecionei aqui os mais legais e interessantes aí, dessas franquias maravilhosas. E serão mods aí bem legais mesmo. Não aqueles mods, sei lá, que substituem o personagem por uma mina do Nier Automata. Não vai ter esses mods aqui. São mods mais, como que eu posso dizer, mais recheados, mais inteligentes. Então vamos começar o vídeo aqui. Se a gente começar, então, desce o like. Se inscreve no canal, você não é inscrito ainda. E vamos falar desses mods curiosamente curiosos e interessantes em Dark Souls. Um dos mods aí bem legais, que eu acho que dá uma boa variada para o jogo, quando você já zerou ou zerou mais de várias vezes já o Dark Souls, é o Randomizer. Temos o Randomizer Items, que ele basicamente faz o que? De acordo com o nome, ele aleatoria os itens. Olha que palavra bonita. Pois é, qualquer coisa que você acha que você sabe onde está o local, não está mais. Porque o jogo simplesmente coloca tudo aleatório. Então, você vai num baú achando que está uma coisa, e simplesmente está uma espada. Às vezes, algum item que você consegue só lá para frente do jogo. E vice-versa. E aí é bem interessante, porque isso daí muda bastante a forma de você jogar Dark Souls. Porque até os itens de chaves, né? Itens que você precisa para poder avançar em certas partes do jogo, eles também estão aleatórios. É claro que eles não vão colocar um item que você precisa usar lá no começo, para aparecer lá no final. Aí você não consegue progredir no jogo, mas não. O mod, ele é totalmente pensado certinho para isso. E ele não faz esse tipo de redundância. E aí, cara, você fica catando ali o item que você quer, às vezes, por mó tempão. Fazendo você re-explorar novamente cada cantinho do jogo, na busca do item perdido. Isso deixa o jogo bem mais interessante, bem mais curioso, visto que é algo que é peculiar de cada jogador. Não é algo que você pode procurar num site ou pedir ajuda num fórum, porque a forma que está ali para você vai ser diferente da forma que está para outra pessoa. O que torna esse mod interessante. E junto com ele, a gente tem os Boys Randomizer. E sim, cara, simplesmente isso aqui deixa os chefes em ordem aleatória. Então você pode enfrentar o primeiro chefinho tranquilo ali e, na verdade, ser um Gwyn, um chefe final do jogo, por exemplo. Isso deixa o jogo extremamente mais difícil em dados momentos, dependendo de onde você encontrar cada chefe. Ou pode simplesmente facilitar em outros momentos. Vale dizer que também tem isso para inimigos. Pois é, não só os chefes, como os inimigos são spawnados em locais totalmente diferentes e aleatórios. Então você encontra inimigos que você menos espera na esquininha do jogo. E aí a coisa fica louca. Pois é, se Dark Souls é difícil, imagina com inimigo lá do final, que é difícil pra caramba ali no começo. É. Esse mod aí, para mim, é um dos mais interessantes e que adiciona uma boa diferença para você que já jogou pelo menos uma pá de vezes Dark Souls. E quer dar uma cambiada aí na sua vida. E aqui a gente vai começando a entrar num mundo incrível dos mods de Dark Souls. E um deles é o Prepare to Die Again. Eu já trouxe aqui no canal. Ele é um mod que faz mais ou menos o que o Score of the First Sim fez, só que num level um pouco mais alto, né? Ele era uma coisa que a gente queria ver quando lançou o Dark Souls Remastered e não veio. Que eram algumas pequenas diferenças em relação ao jogo Vanilla, o jogo original. E aqui a gente tem isso, mas não só isso, né? Além de inimigos sendo posicionados em formas diferentes, não tão aleatório igual o outro mod que eu falei aqui. E se de uma forma mais inteligente, né? Então você não vê inimigos de um mapa de fogo num mapa ali, por exemplo, inicial do jogo. Porque não faz muito sentido, né? Coisa que o Randomizer faz e aqui não. Aqui eles colocam tudo da forma certinho. Eles trazem à tona de volta inimigos que foram excluídos dentro do jogo. Então tem, né? Arquivos ali do jogo inimigos que não foram usados no jogo final. Eles trazem esses inimigos de volta e colocam ali no jogo. Então você vê inimigos diferentes. Você vê bichos diferentes. Aí muda também que adiciona algumas bonfares. Em locais ele muda as bonfares, né? Que você está acostumado. Muda a posição também de NPCs. Adiciona quests novas, itens novos. Então ele já meio que dá uma expandida em várias coisas do jogo. Que é como aquela sensação, né? Que você tem de querer jogar um jogo de novo. Não tem aquele jogo que você joga ou um filme que você assiste que é tão bom que você queria apagar a memória pra jogar de novo como se fosse a primeira vez. Então, esse aqui tenta resgatar mais ou menos esse feeling aí. E consegue fazer isso de uma forma minimamente interessante. Em Dark Souls 2, uma das coisas que mais elogiei aqui no canal são os seus gráficos. Eu acho ele bem bonito. Eles são um pouco diferentes dos outros Dark Souls. Só que Dark Souls 2 é um jogo que sofreu um downgrade simplesmente absurdo. Olha isso, velho. É sério. O jogo, ele ia vir com uma iluminação simplesmente maravilhosa. Dizem que isso daí foi por causa dos consoles, né? Por causa dos consoles não conseguirem suportar isso. Acabou que até a versão do PC foi reduzida para equiparar com a dos consoles. Não sei se essa informação aí procede. Ainda mais porque o Dark Souls 2, ele ia sair também nos consoles da geração passada. Então, isso também prejudicou. Não sei. Mas o fato é que o jogo era para ser muito mais bonito. E acontece que tem mods agora gráficos de Dark Souls 2. Trazem mais ou menos essa experiência. E tem um que está sendo desenvolvido aí especialmente para isso. Para mostrar o quão linda pode ser as luzes e os efeitos gráficos de Dark Souls 2, cara. E para mim é um mod que é ótimo se você tem um PC que consegue aguentar bem mais que Dark Souls, né? Porque Dark Souls não é pesado. Mas com esses mods dá aquela pesadinha marota. Mas ainda assim o jogo fica, ó, bonito, velho. Parece, sei lá, parece um remaster de um PS5 isso aí. Estou exagerando. Mas fica bom, fica bom. Outro mod que para mim é espetacular é o Cinders de Dark Souls 3. E esse mod, ele simplesmente muda de questão de ajustes do jogo. Ajustes normais, balanceamento de armas. Eles mudam um pouco esse meta. Mudam o poise e adicionam muitas coisas novas. Seja áreas secretas ali que você pode teleportar para outras áreas do jogo que não são bonfires. São simplesmente warps ali em algumas zonas secretas. O que é bem legal. E muda muitas coisas. Adiciona muitas coisas. Adiciona armas que não tem no 3 e tem no Dark Souls 2 e 1, por exemplo. Tem inimigos como o Elder Gru, por exemplo, que carrega esse cajado deles aí. Que você não tem como pegar o jogo. Mas existe o molde desse cajado. Existe molde de armadura de vários inimigos que você simplesmente não pode pegar. E eles conseguem transformar isso em itens, cara. Pode dropar dos monstros. Torna o jogo muito mais gigantesco do que ele já é em questão de arma, armadura. Adiciona anéis novos, sendo mais 1, mais 2, mais 3, para você catar. Mano, tem builds, classes diferentes que você pode fazer. É muito legal esse mod. E é o melhor mod do Dark Souls 3, pelo menos até agora lançado. E ele adiciona uma infinidade de coisas, muito bem trabalhadinho. E ó, é delicioso e maravilhoso esse mod, ó. Muito bom mesmo. E esse aqui, para mim, é o melhor de todos. Tem aqui a gameplay dele completa no canal. Tem review dele no canal, porque eu realmente gostei muito desse mod. Que é o Daughters of Ash. E esse mod leva o Dark Souls, o primeiro, a um outro nível. Uma outra forma de jogar, muito, mas muito mais imersiva do que o Prepared to Die Again, que eu falei no começo desse vídeo. Porque ele muda a forma de você seguir o rumo de Dark Souls. Ele muda a posição de itens, né? Você tem que ir para um outro caminho que você faria no Dark Souls normal, para poder conseguir certos itens e avançar. A forma de progressão dele simplesmente funciona de uma forma diferente, mas que encaixa muito bem. O ritmo fica muito bem legal do jogo ainda. Tem uma série de itens novos, inimigos novos também que são deletados. Tem chefe novo, pois é, chefe que foi excluído do jogo. E ele foi adicionado aqui de uma forma muito criativa para você poder lutar com ele. É muita coisa, assim, que você não consegue descobrir sozinho. E eu confesso que teve momentos que eu tive que pesquisar para conseguir descobrir um ou outro segredo que tem dentro desse mod. que é absurdamente incrível e imersivo. Ele, para mim, é, eu acho que, o melhor mod aí de Dark Souls. Eu, particularmente, adoro esses mods que criam quase um jogo novo com base em Dark Souls, né? E esse mod é mais ou menos por aí o caminho. É muito legal você chegar num lugar e falar, caraca, mano, cadê o bagulho que ficava aqui? Cadê a fogueira que ficava aqui? Cadê o chefe que ficava aqui? Ele não tá ali. E você ficar se perguntando, o que eu tenho que fazer? Eles modificam os chefes no nível bem absurdo aí. Inclusive, fazem um esquema com o chefe que é muito parecido com o pusher do Dark Souls 2 em que ele aparece em momentos aleatórios em que você menos espera. Eles fazem um esquema parecido aqui. Ah, tem muita coisa legal. E é uma surpresa atrás da outra conforme você joga. Se você já jogou bastante, Dark Souls sabe onde tá cada detalhe do jogo. Você joga isso aqui, você consegue perceber muita diferença e muita coisa nova. O que é esplendoroso. E bem, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like e se inscreve no canal aí. Um beijo, um grande abraço. É nóis. E fui.